O teaser da DLC do School Merchant, ele parecia fazer alusão ao Exterminador do Futuro ou talvez a uma figura de horror da lore do Dead by Daylight chamado The Horror. Só que no fim das contas se tratava apenas de um teaser um pouquinho enganoso. Mas não foi só esse teaser do DBD que iludiu a comunidade. Então hoje vamos dar uma olhada nos teasers mais decepcionantes do DBD por recomendação do John Von Blizzard. A comunidade do DBD adora teorizar, basicamente receber algumas pistas da Behavior e viajar na maionese. Era uma tradição que acontecia todo ano. A gente recebia um teaser e imaginava um killer e o seu poder baseado nas informações que eram dadas. O que se você me perguntar é uma má ideia. Até porque a Behavior não ia dar de mão beijada tudo sobre a DLC num teaser. Até porque a gente não tá falando da Marvel. E é aí que entra o teaser do capítulo 19. Pois é, não tem literalmente nada pra dissecar nesse teaser. Tem apenas uma batidinha de música que sofre rewind e só. Mas calma, chablauzinho. Antes de qualquer análise, a gente tem algumas informações importantes. Primeiro, geralmente a Behavior anuncia com antecedência a ordem dos capítulos licenciados. Então nessa época já dava pra ter uma ideia se o killer seria original ou não. E a regra máxima pra você ficar de olho é Se a Behavior usar algo licenciado no teaser, eles são obrigados a dar os créditos no final dele. Como também você vai ver que o nome do capítulo é o nome da saga licenciada. Porém, a Behavior também pode ser espertinha e usar objetos que remetem à licença, mas que são genéricos. Como aconteceu no teaser do Hellraiser, onde eles mostram apenas uma TV xiano. E então eles não precisam nem dar créditos, nem dizer o nome da DLC. Então, voltando pro teaser, não tinha nada apontando para nenhuma franquia. Mas pra ser advogado diabo, isso também poderia ser uma bait. Então eu não culpo quem pensou que era licenciado. Mas o que realmente enganou os teoristas foi o rewind da música. Pois o pessoal ficou pensando que o poder do assassino, ele teria alguma relação com o tempo. Ou seja, talvez o killer poderia dar rewind, voltar no passado ou até parar o tempo. O que pra mim não faz o menor sentido, pois essa ideia de voltar ao passado num jogo multiplayer ia ser onda, bicho. E já pensou um killer ter um poder pra te dar rollback? Aliás, nem precisa imaginar, killers com VPN já fazem isso e os jogadores adoram, confia. Mas pasmem, não era nada que estavam pensando. Quando lançou o killer do capítulo 19, era apenas um bonitão fusão restart com K-pop, que apenas acabou decepcionando uma boa parte da comunidade. E tava esperando algo dentro das linhas do gênero slasher. Olha, o seu poder não tinha nada a ver com rewind. Só com a parte da lore dele que ele utilizava uns gritos das suas vítimas nas partes das músicas. Gritos esses que nem apareceram no teaser, que definitivamente iludiu o pessoal. E um capítulo antes desse, a gente teve outro teaser de veras interessante. O teaser do capítulo 18. Ah, esse capítulo foi cheio de teorias. Só o The King fez uns três vídeos teorizando que iria vir The Crawler nesse capítulo. Mas o breakdown mais interessante que eu achei foi do canal de um rapaz chamado Lick. E ele falou que a corrida do Vitinho parecia uma galopada. E isso poderia indicar talvez que seria um assassino montado a cavalo. Seria o Maurício o novo killer? É, não. No fim das contas, eu acho que o editor do teaser, ele colocou umas pegadinhas desincronizadas. E isso acabou fazendo parecer que eram galopadas. Eu não acho que tenha sido de propósito, não. Quem já tentou adicionar pegadas em um vídeo, provavelmente sabe que não seria tão difícil assim disso acontecer. Ainda sobre esse capítulo, teve outra pista que enganou o pessoal bastante. Foi esse tweet dos devs. E aparentemente, algumas pessoas acharam que essa frase parecia com algo que viria de Until Dawn. O que seria da hora. Mas no fim das contas, é meio trágico, mas a gente recebeu os gêmeos. Que são atualmente o killer mais bugado e menos jogado do jogo. Mas não dá pra falar de decepção sem ao menos mencionar o trailer do capítulo 10. Eu sei, eu sei. Não é um teaser, mas esse não podia ficar de fora. Como você pode ver nesse trailer, nós temos um killer se passando por sobrevivente para pegar a confiança do David King e posteriormente matá-lo. Ele era um killer impostor. E não é à toa que o nome era Darkness Among Us. Esse provavelmente seria o design de killer mais interessante até o momento. Quando você imagina o assassino impostor, são infinitas as possibilidades. E no fim das contas, o assassino que foi lançado era um impostor. Mas não por se fingir de survival. E sim por não fazer o papel principal do killer, que é matar. Eu sei que cabe aqui uma piadinha do Legion matar os sobreviventes de tédio. Mas eu não iria tão longe assim. Dito isso, o Legion me mata de tédio. Brincadeiras à parte, toda vez que eu olho para esse trailer e imagino o que poderia ter sido, fica meio difícil não ser tomado por decepção. E antes de falar do teaser mais decepcionante, eu quero deixar aqui duas menções honrosas. Começando pelo teaser do capítulo 9. Eu acho que essas meninas podem serいます. Eu sei que o vídeo que eu escolhi o vídeo. Fiquei em baixo. Fiquei em baixo agora. E fiquem em baixo. Eu quero ver nesse vídeo. Eu quero ver sobre esse vídeo. Nesse teaser a gente vê uma máscara de Oni junto à voz de um homem que está prestes a matar uma moça jovem. E a ambientação é toda de samurai, tem espada, é um dojo e tem máscara. Então obviamente o assassino seria o cara que impunha a espada, certo? Errado, era bait. Quem veio como killer foi a moça que foi morta pelo próprio pai. Pois é, nesse caso não foi bem uma decepção, mas sim uma boa surpresa. Está mais para a categoria de teaser levemente enganoso. Ah, e se tem alguém que não percebeu, aquela máscara é do Oni, o tatara tatara tataravô da Spirit, que só veio umas 5 DLCs depois. Aliás, a próxima DLC que deu iludida no pessoal foi a dele. Na lore e no teaser da Spirit, a gente vê que o pai dela matou ela logo após matar a sua mãe. E no teaser do Oni, a gente vê a mesma máscara que a gente vê no teaser da Spirit. Então se supõe que a máscara é do pai dela, certo? Errado, era basicamente o tatara 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 tatara. Tatravô dela. Pois é, fomos tapeados novamente. Estão aí as duas menções honrosas que iludiram vários xablauzinhos. E para finalizar essa lista, não poderia faltar a DLC do capítulo 21. Pois é, é difícil dizer que a Behavior não sabia o que estava fazendo com esse trailer. Para quem não sabe, dentro da comunidade do DBD, tem um fandom de FNAF feroz e faminto por um capítulo de Five Nights at Freddy's. E eu acho meio impossível a Behavior não saber disso. Tanto que esse trailer meio que brincava com as três licenças. FNAF, The Ring e Hellraiser. Mas a comunidade escolheu se iludir achando que era FNAF. Só para no fim das contas se decepcionar com a vinda do Pinhead. E para ser bem sincero, boa parte da decepção do pessoal é culpa das expectativas que eles mesmos criaram. Não só para essa DLC, como também para todas as outras. Quem não esperava nada como eu, dificilmente se decepcionou. Com exceção desse aqui. Esse aqui foi complicado. Me perdoe Adriana, você é belíssima e o xablauzinho não ia aguentar dois segundos de loop que era memento. Mas tem algo meio incompleto nessa DLC. O que pode ser explicado pela teoria do vídeo que está na sua tela. Agora, beba sua água como seus vegetais. E nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.